Acho que a sociedade, obviamente eu estou a falar da sociedade como o Zé Porrinho, como 99% das pessoas. Eu sei que há imensas pessoas, como tu, como imensas pessoas do digital, que percebem que isto já está a acontecer, que isto não é de hoje nem é de ontem e já é de há muito tempo. Mas a maior parte das pessoas não está minimamente preparada para isso. E também, obviamente, te refiro à realidade de Portugal, porque eu não conheço as outras realidades. Eu sei que a informação lá circulou de outra maneira, que até o cometimento de crime já é de outra maneira, porque já tem outro peso que não tem aqui, mas se formos por Portugal, sim, as pessoas não estão preparadas, nem estão à espera sequer.